Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom! Faz hora que eu não venho aqui retocar a cinturinha do cês, né? Mas hoje, fubá, eu vim que eu preciso engordar o cês pro Natal. Não é só as leitonas que vão engordar, não. É tudo nós que tem que engordar, fubá do céu. Vim trazer hoje uma receita que a mulher falou que ela chama Torta Delícia de Natal. Delícia de Natal, se o Papai Noel quitar minhas contas, né? Não precisa gastar o décimo terceiro. Aliás, eu não tenho décimo terceiro, gente do céu. Vai se inscrever aqui no canal, porque hoje com essa torta, a lombra de cês vai ficar assim, ó. Quem já escreveu, fubá? Aperta o joinha pro YouTube ver que cês gostam dessas coisas do Natal, daí não manda pra mais gente. Quem sabe até o carnaval tá fazendo sucesso? Só depende de você, querida. Aperta o sininho também pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. E vamos fazer essa torta agora, que, ó, vai ser do Papai Noel chegar, comer tudo e vazar embora, esquecer até do seu presente. Primeiro de tudo, fubá, cê vai pegar uma travessa aí na sua casa. Pode ser qualquer travessa, até aquela que cê emprestou da sua vizinha e cê nunca mais devolveu. Vai chegando essas épocas, cê passa até assim perto dela, de vergonha. Eu peguei essa de vidro aqui, fubá, aqui é pra vocês poderem ver como que tá acontecendo as coisas. Então, cê vai colocar aqui, vai pegar um paninho e colocar aqui debaixo, assim, ó, pra ela ficar arcada, desse jeito, tá vendo? Porque nós vamos fazer uma caminha de bolacha aqui embaixo. Primeiro, nós vamos pegar uma bolacha dessa... Sabe essas bolachas de maizena que agora estão tacando corante, tá falando que é de chocolate? É dessas. Então, fubá, vai cair um pedacinho, vou ter que comer esse pedacinho que vocês derrubaram com os olhos do cês. Comi. Então, nós vamos colocando aqui, assim, tá vendo, ó? Por isso que ela tem que ficar arcada, fubá, com paninho, que é pra bolacha não escorregar. Agora, nós vamos colocar bolacha de champanhe, quer dizer, nós vamos, não. Na receita da mulher, era com bolacha de champanhe, mas eu não tô com dinheiro nem pra comprar bolacha de tuba aí, né, fubá. Então, eu vou fazer um rosquinho de coco, esse é o que Deus quiser, fubá. Deixa eu abrir aqui, tá vendo? Porque essa tava em promoção, com fio é tudo igual, né, fubá? Vira tudo a mesma coisa na barriga. Então, nós vamos fazer aqui, ó, colocar aqui na frente a caminha. Vocês estão conseguindo ver, será? Pronto, agora dá pra vocês ver melhorzinho, né, fubá? Colocar uma de bolacha comprida e uma de bolacha redondinha, ó. Nossa, mas essas bolachas vêm tudo muita, credo. Deve ser próprio pra fazer torta, mesmo, sabe daquelas tortas que moem a bolacha primeiro? Eu como essas coisas aqui em casa, a hora que eu ouvi eu comi tudo. A mãe fala que eu sou morto e fome. Tá quase, ó, quase fazendo a caminha, fubá. Tem que ficar bem bonitinho, que é pra visita que vai chegar na sua casa no dia de Natal não reparar. Porque honraça de gente reparadeira visita, principalmente se for parênto. Eles vêm, comem, enxergam o bucho, faz a marmita, leva e ainda sai falando mar da gente. Honraça! Olha que jeito que tá ficando aqui, ó, pra vocês poderem ver certinho. Nossa Senhora, vai o mundo de bolacha! Eu acho que vai bastante bolacha, fubá, que é pra ajudar a render a receita e encher o bucho da visita pra hora que chegar o peru. Porque tá numa situação, gente do céu, que a gente tá tendo que assagar as rolinhas margózinhas cinzas que cantam na frente da casa da gente. E falar que é assim, um peruzinho inguirir que a gente assou. Na casa da avó, eles assavam a pomba, vocês acreditam? Quando eu era criança, eu lembro disso. Coitada da pomba, na hora que ela sentava na beira do muro da avó pra trazer mensagem da paz, pá! O estilingue cantava na pomba. Na hora que ela piscava os olhos, ela via Jesus. Ai, criança do pecado. Vocês parem de falar essas coisas. Ó, fubá, tá desse jeito aqui, tá vendo? Tá bem feita a nossa caminha, olha que belezinha. Agora, a mulher falou que é pra pegar um leite, fubá. Eu peguei esse resto do leite que tá aqui em casa, que tá azedando já. Tô quase falando pros outros que é queijo, líquido. Mentira, não tá desse jeito, não. Ela falou que é só pra dar uma moiada, assim, ó, por cima. Só pra dar uma benzida na bolacha, sabe? Ó, só deu uma moiada no fundo, tá vendo? Agora eu peguei uma caçarola aqui, fubá. Essa caçarola é da época que Cleópatra fez chá de calcinha egípcia pra conquistar Salomão. E ela mandava pirâmide do Egito, querida. Ela era louca de feiticeira. Tem aquela música que fala... Feiticeira, feiticeira. Quem lembrou dessa música que tá no grupo de risco, viu, querida? Nós vamos colocar aqui na panela 600ml de leite. Agora que eu vou abrir um leite decente. É um leite de vacas raríssimo. Que agora no final do ano é espaço natal no Caribe. Que é pra não dar frio na teta, que é pra não secar o leite delas. No ano passado elas passaram na Europa, passaram frio, não saía leite. Saía iogurte. Quando elas se chacoalhavam, ela falava que era iogurte grego. Meu Deus, vai quase tudo no leite. Olha lá. Ai, mas essa receita tem que prestar. Colocar aqui na panela. Agora eu vou colocar também, fubá, duas colheres de maisena. Eu comprei dessa maisena, que não é maisena, porque ela é mais barata também. O importante é engrossar, né, fubá. Maisena só serve pra engrossar. A mãe usava maisena lá em casa até pra curar nossa dor de barriga. Engrossava tudo. E a dia que ela errava na dose, dava mais, ela chegava a gritar no banheiro. Então eu coloco aqui, duas colheres bem cheias, fubá. Olha lá, ó. Uma, duas. E pegar o negócio aqui, fubá. A mulher falou que é pra mexer bem, porque tem que misturar essa maisena com leite. Eu vou ser bem sincero com vocês. Na verdade era pra misturar essa maisena com leite condensado. Eu errei aqui. Voltou gente, fubá do céu. Ai, que vida. Se eu tivesse hoje o primeiro dia no programa da Ana Maria Braga, ela já tinha mandado eu embora, né? Tinha mandado eu pra p***. Mas é só mexer. Mexa com fé, mexa com esperança, com perseverança. Se a Ana Maria Braga mandasse eu embora, querido, eu tava um jeito de entrar na Record e falava amar dela lá. Não, mentira. Eu jamais ia falar mal dela. Eu gosto dela. Conheço ela desde a época que ela foi pedir emprego na porta da Record pra fazer o notch a notch. Você lembra disso? Então vocês estão todos no grupo de risco. Eu não lembrar, eu não lembro. Eu vi esses dias, assim, numa matéria. Agora, né, vamos precisar de uma lata de leite condensado. Gente, quem acompanha o canal direto aqui, que é fiel, que tá junto comigo todos os dias, lembra dessa lata, né? Falei pra vocês que eu ia guardar até o dia que tivesse outra receita, pois guardei, fubá. Então vou usar uma lata, fubá, inteirinha. Que se dê o resto pras suas crianças lemberem. Língua de criança de pobre, que a hora que pega essas latas aqui, querida, limpa tudo. Chega a bom brilho chorar sangue, de inveja da língua da criança. Vamos colocar também, fubá, uma caixinha de creme de leite. Que é leite também da vaca raríssima. São vacas que tão no salão de cabeleireiro agora, fazendo permanente na clima. Coloca aqui, ó, uma lata de... Uma lata não, uma caixinha de creme de leite. É com seis. Tão assistindo, são da época da lata. Daí eu confundo. Não que eu seja. Nem sei do que vocês tão falando. Vamos colocar aqui também, fubá, um ovo. Essa hora eu desconjurei. Falei, nunca vi doce com ovo. Eu vou estourar aqui o ovo, porque vai que tá podre. Deus olhe, fubá, aquele dia eu peguei ranço. Daqui é um ovo de galinhas finíssimas. São galinhas que tão se valorizando agora, que o ovo não é mais 30 por 10. É 30 por 12. Ai, caiu uma casca lá dentro. É o valor da galinha, né? Qualquer coisa, você fala que é uma torta crocante de Natal. Fala que é uma torta rica em cálcio. Os ossos cansados da sua família. E vamos colocar a raspa da casca desse limão, que parece limão de filme. Então deixa eu lavar o limão aqui, porque vai saber quem que foi amassar o limão lá no mercado, né? A vez que eu sou, lá não sei aonde foi, amassou o limão. Imagina, eu vou fazer limão com carne de bunda aqui. Daí a hora que a vizinha tá certo o sabor, ela fala, Nossa, mas tá um sabor diferente? Não. Você fala, é um tempero especial, querido. Então, fubá, vamos raspar aqui. Eu não sei se o outro limão serve. Eu peguei esse limão lá no meu mercado, lá no meu mercado. Ai, que chique. Lá no mercado da minha cidade, porque eu achei. Eu fiquei com dó, mas vai estar caro isso daqui. Mas vamos raspar, fubá. Deve ser esse daqui que dá o gosto do Natal. A mulher não falou tanto, fubá. Ela raspou um tanto, ela falou que era meio que a gosto, sabe? Eu gosto de limão, então eu vou dar uma raspadinha a mais, ó. Tirei um tanto assim da casca, veja aqui, ó. Que depois você fala uma limonada, que limão não tá fácil. Pelo preço desse limão, querido. Você tem que comer até o bagaço. Sem fazer cara feia ainda. E vamos mexer, fubá. Agora pra mexer, pra misturar bem os ingredientes, você sentir que o babaludo o ovo estourou e misturou com tudo e virou um coisão só. Será que vai dar certo isso, fubá do céu? Eu não tô acreditando, vocês estão? Depois da hora de falar a verdade pra vocês, uma bendita de uma casca aqui, ó. A sorte que eu achei, fubá. Tava bem mexendo na panela, imagina? A hora que a visita vai morder, chega a estralar. A mulher falou que você tem que sentir, fubá, que o ovo já desfez no meio dessa mistura aqui. Agora, fubá, a mulher que já misturou, a mulher que acabou levar no fogo. Que a hora que levantar a fervura, no fogo médio, lembra disso. Depois vocês fazem errar, vocês são muito mudanteiras de receita demais. Que a hora que levantar a fervura, daí vai começar a engrossar. Diz que não pode parar de mexer, fubá. Parou, desandou, a sua visita já vai achar ruim, a turma já vai xingar, já vão sair falando Márcia, já vai pegar fama. Ah, vai acabar com esse Natal. Vai dar 24 de dezembro à noite, vai ter aí duas dúzias de rena dando risada na sua cara. Na frente da sua casa. Gargalhada ainda, sem não tacar pedra na janela. Esse bicho é encarnido, é louco de capar, hein, bicho? Não é, parece que o meu não tá engrossando. Tô mexendo aqui, tá chegando da tendinite no meu braço. Tô com o sovaco aqui, em carne viva, de tanto fazer assim. Ai, a panela minha tá sambando no fogão, é do Seis Samba também. A minha panela que nem uma grobeleza. A pulsou, ela tá assim, ó. No fogão. Essa fervura, daí ele engrossou. Não pode deixar ferver, fubá. A hora que você fala, vê que vai ferver, você desliga o fogo e fica mexendo. Se tiver algum caroço, alguma coisa, alguma casca de ovo, no nosso caso, daí há de arrumar aqui. O grosso já tá. Agora, o que que nós vamos fazer, fubá? Nós vamos pegar essa mistura aqui, fubá, e nós vamos despejar por cima das bolachas. Ó, e você nota que as bolachas já beberam tudo leite. Isso aqui não é bolacha, isso aqui é um bezerro. Então, eu vou jogar assim, ó. Ó, jogar tudo o nosso carne. Só, vocês vejam que virou um cremão mesmo. Faz certinho, fubá, tudo por igual. Com uma bolacha, não ficar com ciúme da outra. Isso, pai, bem certinho, fubá. Pra pegar bem na bolacha. A carga nas beirinhas, assim, pra ficar bem bonitinho, tá vendo? Pegar um guardalado de papel, dar uma limpada aqui, ó, nas beiras. Pra não ficar sujo, né? E agora, fubá, você vai esperar esfriar esse daqui. E depois que esfriar, vai pra geladeira de um dia pro outro. Então, você faz hoje à tarde, esfriou à noite, à noite vai pra geladeira. Amarra a sua criança no pé da cama pra criança não vir comer de noite, porque a criançada é capaz. E amanhã, na hora que tiver gelado, eu corto aqui pra nós continuar. Espere aí. Olha que bonita que tá a nossa torta, fubá. Mas calma aí. Nós vamos enfeitar, fubá, com enfeite de Natal, porque senão a turma vai achar que é um arroz doce que você tá fazendo, aí pra comer na hora da janta. Na hora que você foi ver, a turma comeu tudo. Então, eu peguei o desenho de uma árvore de Natal aqui. Nós vamos recortar. Ó, já recortei aqui. E nós vamos pegar essa árvore, colocar esse papel aqui, ó, bem no meio da nossa torta. Agora, nós vamos pegar um chocolate em pó, fubá. Eu vou usar chocolate em pó, porque foi vocês que mandaram pra mim. Mas, se não tivesse chocolate em pó, eu ia usar todo. Né, que pobre se vira, não é verdade, fubá? É só um enfeitinho mesmo, não vai mudar o sabor. E agora, nós vamos chasquear o chocolate aqui por cima, sim, fubá. Bem devagarzinho, pra sair só o pozinho dele. Chasquei em porta da árvore, que é pra ficar com o formato da árvore de Natal. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um outro desenho também. Vamos limpar as bordas agora, né? Nossa, a turma vai falar que vocês são relaxados. Precisa ficar bem bonitinho, fubá. E agora, vamos tirar bem devagar o papel, pra ficar com o desenho da árvore. Ai, fubá, que bonito! Olha isso! Certinho o desenho da nossa árvore de Natal, ninguém diz. Agora chegou a melhor hora, fubá. Vamos partir a nossa torta, pra nós ver que sabor que tá. Ai, que dó, meu Deus do céu. Não dá vontade de mandar a visita embora? Cortar um pedacinho aqui, junto com vocês, gente. Cortar aqui com a faca, pra não estragar muito. colocar no prato pra nós ver. Olha, dá pra ver as camadas da bolacha certinho, fubá. Agora tem que experimentar, gente. Nossa, mas tá cheiroso. Gente, que cheiro gostoso. Cheiro pra vocês verem. Agora vou experimentar, fubá. Vou ter que experimentar. Vamos ver. Fubá do céu! Que delícia, deliciosa! Gente do céu! Ai, o papai noel não vai querer nem ir embora da sua casa se ele chegar na madrugada. Isso aqui não é uma torta, gente. Isso aqui é um delírio. Nossa senhora! Meu Deus! A melhor parte é que não fica muito doce e você segue o fundinho do limão, fubá. Ai, que delícia! Gente, se vocês fizerem, na casa dos seis vai ser sucesso. Vai ser um escândalo. A turma vai chegar e gritar. Hum, que delícia! Bem que a mulher falou, que é torta delícia de Natal. Isso aqui, querido, olha. É de chegar a juntar a lombriga na barriga da rena. Gente, acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu já fiz nesse canal. Que delícia mesmo! Espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês, fubá do céu. Dê uma olhadinha, boba. Não quem quer nada. Traga mais gente pro canal. É Natal. Não faça a penhura pra mim, viu? Tô esperando aqui trazer alguém. Aqui do lado tem dois vídeos. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorrir sempre, fubá do céu. O mais importante desse Natal é se lembrar que Jesus Cristo tá nas pessoas. Tá em cada um que tá perto do cê. Natal não é só Papai Noel. Rene comida não, querido. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá. Tchau, fubá. Tchau, fubá. Tchau, fubá. Tchau, fubá. Tchau, fubá.